Bom dia amigos do canal Moisés Macedo. Meus amigos, hoje dia 31 de maio de 2020. No último dia do mês de maio, eu me encontro aqui na Chapada do Apodi, na construção da obra do Parque de Energia Solar. Quero mostrar para vocês como é que se encontra a execução da obra aqui pessoal. Temos informações que já está com um mês funcionando aqui. Essa obra né, a empresa Blackfield contratou Andrade Gutierrez para dar início né, a parte estrutural da obra. Tem que ver aqui muitos maquinários, mexideiras, retroescavadeiras, caçambas. Foram construídas já algumas, algumas cabanas ali né, escritórios improvisados. A Gratandad Gutierrez é quem está fazendo a parte de instalação. Algumas informações da obra aqui, essa obra ela é um dos maiores parques solares né, que vai visitar aqui no Nordeste do Brasil. A empresa é Blackfield com a outra empresa, o grupo Enesno, vem se instalando aqui na Chapada do Apodi, municípios de Moeiro e Itabuleiro do Norte. São 700 hectares que vão ser utilizados aqui. Toda a parte ambiental já está liberada né. A empresa Alex 3 Energia SP limitada, já está com a licença de instalação de todo o maquinário. Nós temos aqui uma pequena recepção aqui, fica apenas com energia, cerca de 150 pessoas já estão entregadas aqui na obra. A instalação aqui é uma propriedade privada, não é imposto de entrada. São até 750 pessoas empregadas aqui na nossa região de Itabuleiro e Limueiro. É prioridade para esses dois princípios. E aqui, o escritório não funciona aqui né, o escritório funciona lá na cidade de Limueiro, próximo ao... Hotel Miserra. Então quem quiser alguma informação cadastral para fazer seleção para outros cargos na empresa no futuro né, no setor administrativo. Vocês se procuram em Limueiro do Norte. Nosso motel... Pizerra. Pizerra. E aí pessoal, muitas famílias já estão sendo empregadas aqui né. São mais de 50 pessoas já. Pedreiro, carpinteiro, operador de máquinas. Ferreiros. Então, empregos sendo gerados aqui na nossa região né. Estou aqui na estrada emissional. Que liga aqui. Que liga aqui, quilômetro sessenta, tabuleiro. Estrada emissional. Hoje nós viemos conhecer uma parte desse projeto tão importante né, que teve a capitaneada pelo nosso secretário de Desenvolvimento Econômico do Reciclo. Ederson Castro. Então né, foi quem encabeçou todo esse projeto. E a prefeitura está de parabéns né, por trazendo, gerando emprego para a nossa região. Artimulando né, empregos para a nossa região. E aqui já está se empregatizando o projeto. Aqui há uns dias nós vamos ter mais pessoas sendo empregadas. Vamos ter famílias né, sendo um ofício aqui na nossa região recebendo seu salário. E isso é muito importante. Então meus amigos, essas são as informações que eu trago para vocês nesta manhã de domingo, dia 30 de maio. 2020. Então repasse essas informações aí para as pessoas né, quem quiser conhecer a obra aqui. Deixando para a rotina né. Grande um dia a onda funcionando. Hoje fica na semana. 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 только um pouquinho aí para que possa receber mais informações, mais novidades. Forte abraço. Música